Fala, fala, galerinha! E isso é só... Oh, agora eu tô falando baixo, viu? É que eu tô acordando. Fala, fala, galerinha! E isso é só... Eu sou o Norberto. Carol. E hoje a gente tá aqui pra fazer pra vocês a tag dos Jogos Vorazes. Quem tem uma luz agora? Achei que tem uma luz! Ai, segura! Então, galô! Ela tá com o Instagram, é só pra desacondicionar. Sexta-feira a gente foi ver o que? Acabou o ciclo da vida, né, da pessoa? Acabou! 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 Porque a gente viu a esperança... This is the end! Ok, chega! E eu não sei se eu quero comentar sobre isso, não. Você quer comentar? Não. Eu tô bem triste. Estamos bem tristes, mas... Entrando no clima, eu resolvi fazer essa tag, que acho que muita gente já conhece. Acho que ela não é nova. Não é nova. JT, inclusive, foi feita pro primeiro filme, segundo filme. Enfim, é. Faz tempo. Faz tempo. Os dois anos. Então, mas a gente, assim, a gente vai fazer o mesmo, porque a gente não suporta. Não é mesmo? A resposta vai sair lindamente. Vamos lá! Aceita! Aceita que dói menos. A gente tem que escolher entre duas opções relacionadas à série. Isso. Você prefere Gale ou Pita? Eu prefiro Pita, eu acho. É assim, até... Eu acho que até esse último filme, eu preferia Gale, mas... Eu tô preferindo o Pita, ó. Ó! É... É mais legal, gay é chato. Não. Na verdade, os dois são chatos, mas enfim... É todo mundo chato. Acho que é todo mundo chato ali. Todo mundo chato. A gente podia fazer parte. O quê? Mas eu prefiro... Hoje em dia, acho que eu prefiro o Pita. Você prefere o estilo louco de F ou o estilo simples de Sina? Sina. Sina. Quem já viu a pessoa da cor? Aquelas coisas na cabeça. Aquelas roupas. Não vamos exagerar, mas por exemplo, F pra mim é tipo... É bom nos outros, entendeu? Tipo, nada contra. É bom de vez, mas não deus, ó. Tipo assim, aceite, mas não seja comigo. Nós somos pessoas bem discretas. Então, Sina seria bem mais apropriado aqui, pô. Sim, certamente. E a Fela, eu acho, tu com aquelas roupas. Que ela tava com as penas aqui, assim, digamos. Sim, você... Tornar-se um avóx ou sem picado por uma teleguiada? Nossa, difícil, né? Eu não queria, não. Ser avóx. Quem já queria ficar sem falar, eu falo que sou. É bom. Eu não me incomodaria, não, de ficar sem falar. Eu fico muitas vezes sem falar. Fica mesmo. Mas eu falo muito, eu falo muito, não. Eu não tenho problema nem ficar calada, mas acho que deve dar uma enlouquecida na pessoa. Na verdade, você não fica calada, você fica sem a língua, né? Você fica assim, ó. Bicha, muda. O que você tá achando da fé? Não sei. Ok. Ok, você nunca viu? Não. Se bem que tem ali as línguas, né? Pra pessoa se comunicar. É. Mas enfim, pode ser uma avóx, talvez. Ok. Saudades. É, não, não dá certo. Não, eu acho que eu prefiro você ficar por uma teleguiada. Se eu tivesse, o negocinho de passar e ficar legal depois. Assim é bom, claro. Eu ia até, pô, se não, pergunto na raze. Sim, é muito fácil você dizer que eu queria não ter uma língua se você não tivesse. Mas se você tivesse... Se juntar com os carreiristas ou correr para as colinas? Correr para as colinas. Correr para as colinas. É, gente falsa já bate, já tá cheio aqui. Virar um símbolo da revolução ou ser um escravo da capital? Um símbolo da revolução, certamente. Eu não queria ser escravo, não. Eu seria o maior símbolo. Eu queria, eu acho. Entre os dois, isso é símbolo, né? Não sei se você, assim... Não sei se é símbolo de quê, né? É, porque a pessoa... Mas é melhor que ser escravo. É, tem que ver. Nossa, eu ainda acerto. Bola pra frente. Qual o seu livro favorito da trilogia? Minhas Chamas. Minhas Chamas. É o melhor. Eu acho que eu nem li o terceiro, na verdade. Mas eu não ia gostar, não. O segundo é legal. Pior, pior, porque eu não lembro de um livro. Igual se você lê ou não é. Eu lembro que eu li até metade do segundo, com certeza. Só que é do final. Eu não lembro, né? Mas é muito bom. Quanto tempo você duraria nos Jogos Vorazes? Certamente eu venceria. Cheio. Tem aqueles primeiros canhão que dá bufo pronto, era eu. Eu não sei não. Não, eu era não. Eu ia render isso. Eu acho que ia depender das pessoas que estavam lá. Ei, eu sou esperto. Porque eu ia fugir aí e ia fazer amizades. Tu se escondia bem fácil, eu acho. É. Qualquer maneira eu ficava bem. Ei, eu fazia muito amizade. Sem panelinha. É panelinha também, mas... Mas é panelinha do bem. A gente também viu, eu acho. Dava certo. Eu acho que dava certo também. Acho que dava certo. Eu me esconderia assim, bem massa. Ficava cheio. É. Gostei. Vamos se inscrever. Em qual distrito você gostaria de morar? A gente só encontrou três mesmo. Tecnologia. A gente fez uma seleção e deu um total de zero coisa. Se eu não se escolher. Só três e valeu. O que não é o resto de agricultura, madeira... Percularia. 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 Acho que não era um bom jogador. Não. Tecnologia. Três. Tecnologia. No estudo de três. Tá. É nóis. Chega. Qual o momento mais... É um celular. Gente, tá tendo... Olha, tem tantas ruas acontecendo hoje. Tá impossível. Mas dá certo. Vamos lá. Qual o momento mais emotivo dos livros? Se não me não lembra se leu, eu não lembro, assim, os detalhes, né? Porque faz muito tempo que eu li. Imagina, quem não lembra se leu, não lembra os detalhes. Mas provavelmente eu tenho sido algum modo que provavelmente a gente não vai falar aqui porque... Isso não vai se espalha. Será? Ai. Nem é muito. Será que todo mundo já viu? Porque era o primeiro filme. Talvez sim. Pring. Cara, não lembrava. Pring, Pring. Não, Pring não. Roo. Nossa, Roo. A morte de Roo. Meu Deus. Eu tô até agora sem conseguir engolir. Foi. Foi. Pra mim foi. Foi. É emocionante. Lembrei agora. É verdade. É o melhor do silêncio. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a tag dos Jogos Vorazes. Se você gostou, deixa o seu curtir. Se é a primeira vez que tá vendo nossos vídeos, se inscreva no canal. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E deixar aqui embaixo o seu comentário. Valeu. Tchau. Fala, fala, galerinha. E aí, pessoal. Eu sou a Norberto. E aí, Carol. E hoje a gente tá aqui pra fazer pra vocês a tag do Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Saudades. Saudades plural. E aí, eu sou a Norberto.